A agenda do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Brito, começou cedo nesta quarta-feira. Na pauta, a discussão sobre um possível reajuste dos salários para os servidores do Poder Judiciário. Logo pela manhã, o presidente se reuniu com o vice-presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, com os presidentes do STJ e TST, além de representantes da AJUF, AMB e parlamentares. O tema do encontro diz respeito à atualização da remuneração dos servidores do Judiciário. A procura por cargos de magistrados diminui preocupantemente. E também a advocacia privada se tornou muito mais atraente, mas é muito mais atraente do que a magistratura. E é evidente que um país que se preze, não é democrático, desenvolvido economicamente, precisa de uma magistratura de qualidade. Os parlamentares se comprometeram em dar atenção ao pedido do presidente do Supremo.